Mas que diabo há com o lucro dessas bananas? Estão vendendo tudo a preço de Amazônia Milhões de caminhões alavancando o progresso Vamos lucrar milhões com rali no deserto Na corrida do ouro que já atravessou o Atlântico Só restarão migalhas para o povo pacífico Come on, Mrs. João E Mrs. Maria Traga a panela e também traga a bacia Na minha banca tem ginseng Marapuame, Guaraná do Canadá Tem bonsai de peico, paíba do Japão Castanha do Pará e graviola da Inglaterra Estilo e do coca É da Sibéria, artesanal do indígena também lá da Suécia Tem açaí da Coreia do Sul Cubuaçu e Urucum vem de Berlim O peixe aqui está pela hora da morte Tem filha de pintado da América do Norte Mudas de araçaboi que só se vê na Holanda Farinha d'água e aipi como na França Do Kunarevski, Tambavski, Lambarekov Da Rússia está acabando Leve dez e pague nove Penas de arara azul Enfeita esse chapéu É um belo presente que chegou de Israel Jacaré, Jabuti, Jacu e Jacamin Banca do Português, falar com Joaquim E os quadros o pintor que só pinta a miséria No box 101 Nos produtos da terra Mas que diabo há com o lucro dessas bananas Estão vendendo tudo a preço de Amazônia Que diabo há com o lucro dessas bananas Estão vendendo tudo a preço de Amazônia Camão Amazônia